O Lírio ressurgiu baixo Numa noite lá, no sepulcro de José Meu Senhor, meu Cristo ressurgiu Após tamanha dor, atroz humilhação Pedra fria, era o leito de um rei Descansou, descansou-os Sim, Jesus, o Filho de Deus Descansou, descansou-os Sim, Jesus, o Filho de Deus O silêncio ali pairava Ali pairava, cercavam E foi num fechar de olhos Que a terra estremeceu Uma forte luz rasgou o céu Imenso brado se formou Com autoridade o anjo ordenou Uma forte luz rasgou o céu Imenso brado se formou Com autoridade o anjo ordenou Vem, que teu Pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força nas trevas Que pode ocultar-te Vem, que teu Pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força nas trevas Que pode ocultar-te O ninho ressurgiu Aleluia O príncipe da paz O Filho de Deus Vem, que teu Pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força nas trevas Que pode ocultar-te Vem, que teu Pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força nas trevas Que pode ocultar-te Vem, demonstrating A luz da vida Vem, é a luz da vida Vem, que teu Pai te chama